As ruas estão Repletas de pessoas Atraentes De vestidos Que se levantam E não levantam mais Coxas expostas ao vento Se oferecendo como Emmanuel Eu procuro em cada uma Até encontrar um olhar Separado do meu Na vida de um fantasma O desejo de um corpo é normal Apenas o sexo banal Apenas o sexo banal Apenas matar o nosso tédio viscerão Apenas o sexo banal Apenas matar o nosso tédio viscerão Apenas o sexo banal As ruas estão repletas de pessoas atraentes De vestidos que se levantam e não levantam mais Coxas expostas ao vento Soferecendo como Emmanuel e o Eu procuro em cada uma até encontrar um olhar Separado do meu na vida de um fantasma O desejo de um corpo é de mal Apenas o sexo banal Apenas matar o nosso tédio visceral Apenas o sexo banal Apenas matar o nosso tédio visceral Apenas o sexo banal Apenas matar o nosso tédio visceral Apenas matar o nosso tédio visceral Apenas matar o nosso tédio visceral Obrigado.